A regra é bastante simples, é ter cuidado justamente com uma quantidade de dinheiro que você vai estar sacando de uma agência bancária. É tentar se limitar a sacos pequenos, no máximo a orientação seria até de 500 reais, a gente sabe que valores como esse dificilmente vai chamar a atenção de bandidos. Se você precisar fazer um saque maior, dê preferência com as transferências bancárias, faça um TED, faça um DOC, as taxas dos bancos muitas vezes estão oferecendo taxas pequenas, você pode transferir esse dinheiro de um banco para outro, faça mais a utilização de cheques, cartão de crédito. Então o importante é o seguinte, a orientação básica é evite sair com dinheiro do banco, que aí você vai estar anulando, a palavra certa é essa, anulando a possibilidade de você ser vítima de uma saída de banco. As agências bancárias também podem ajudar, né? É claro, com orientações, sempre estar informando também aos seus clientes, a estabelecer, a colocar divisórias que impeçam o contato visual de quem está na fila para aqueles que estão sacando dinheiro, porque ele não vai estar sabendo a importância que aquele cliente vai estar sacando. São algumas medidas que os bancos também podem adotar, que venha a dificultar a ação de quadrilha. Essa quadrilha toda? Nós, a partir de uma situação específica, nós iniciamos a investigação e conseguimos efetuar a prisão dessa quadrilha que atuava, especificamente, na modalidade de crime, quando a gente sai de mim de banco. Especialista nisso? Especialista nesse tipo de crime. Outras pessoas devem estar envolvidas, além desses três? Sim, há outras pessoas envolvidas, mas nós estamos, as investigações estão bem avançadas, sem conseguir efetuar a prisão dela. E essa quadrilha gera principalmente em homens? Essa quadrilha agria tanto no Recife quanto na região metropolitana. Que outras cidades, por exemplo? Já Boatão de Guararados, Guaracicara Sul. Qual o papel de cada um? Havia uma distribuição de funções, que eventualmente poderia haver uma alternância, mas em régua havia um olheiro que ficava dentro da agência, que era o Gustavo que ele fazia, e o Emmanuel e o Lucian faziam a abordagem.